Música Bom, neste momento a polícia civil está abordando uma residência, está averiguando detalhes no interior de uma residência aqui na rua 68 E essa arma de fogo acabou de ser localizada e está sendo apreendida Vários investigadores estão neste momento no cumprimento desta ordem de serviço, está o índio aqui, inclusive munições, hein índio? É, são munições intactas inclusive E esse revólver foi encontrado em qual local específico da casa? Foi encontrado no quarto do indivíduo ali Uma pessoa estava sendo procurada e vocês encontraram a arma, como é que foi esse trabalho de seus irmãos? É, isso foi provido de denúncia, foi uma denúncia, após a gente estar dando cumprimento aos trabalhos aqui no morro, aí veio uma denúncia Falando que aqui poderia ter uma arma e a gente aproveitou o serviço, dando continuidade ao serviço, localizamos essa arma Arma em condições de uso? Condições de uso e munições intactas Drogas foram localizadas no interior dessa reunião? Dessa não, foi localizada em outra Tá certo, agradecer o índio aí, trabalho sendo realizado aqui no alto do Frei Dimas Uma grande movimentação neste momento de policiais civis que participam desta operação Estamos na rua 68, pessoal da delegacia de toques e entorpecentes Cumprindo vários mandados de busca e apreensão aqui no alto do bairro Frei Dimas As imagens são do Caça Inside e a reportagem é de Elvis Passos As imagens são do Caça Inside e a reportagem é de Elvis Passos